Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica. Pessoal, eu vou repartir essa aula sobre gliconeogênese em dois vídeos, ok? Para a gente entender como que o corpo, ele forma novas moléculas de glicose a partir de outros produtos, de outras reações químicas que acontecem no nosso corpo, como, por exemplo, a própria quebra da glicose e até mesmo a quebra de um triglicerídeo, tá? Então, eu vou repartir em dois vídeos para explicar para vocês de uma forma bem didática, bem fácil, bem simples de entender como que esse mecanismo chamado gliconeogênese, ou seja, a formação de nova glicose, gliconeogênese, acontece no nosso corpo. Por exemplo, em situações de jejum prolongado, que o corpo, então, ele está com falta de glicose sanguínea, ele utiliza outros substratos, outros produtos, como, por exemplo, os aminoácidos, para formar glicose, a quebra de um aminoácido, né? A quebra de um triglicerídeo, que a partir do glicerol vai ser utilizado, então, todos os processos bioquímicos para que seja formada uma nova molécula de glicose, e as reações da glicólise anaeróbia, né? Nós já vimos em vídeos anteriores, por exemplo, a glicose, que é quebrada em piruvato, forma lactato, esse lactato, ele pode voltar a ser glicose, ok? Então, pessoal, o corpo, ele faz isso o tempo todo para que o nosso controle glicêmico esteja regularizado, esteja regular para manter as nossas funções. Isso tanto vale para as situações de repouso, do nosso dia a dia, quanto para quem pratica exercício, por exemplo, para quem é atleta, ou para quem simplesmente tem no seu hábito de vida a prática de exercício físico, ok? Então, existe diferença de uma pessoa que está em exercício e de uma pessoa que está em repouso na formação de novas moléculas de glicose para a geração contínua de energia. Lembre-se sempre que a relação da utilização de substratos energéticos, né? Glicose, aminoácido ou um ácido graxo, até mesmo glicerol, nesse caso, que é o álcool do triglicerídeo, é sempre formar ATP, adenosina trifosfato, tudo bem? Bom, pessoal, eu vou começar explicando para vocês como que o corpo faz, então, glicose a partir de um triglicerídeo. Interessante isso, né? Como que um triglicerídeo, que é como nós estocamos os nossos lipídios, nosso corpo, a gordura corporal você estoca em triglicerídeo, no seu adiposto, no seu tecido adiposo, como que, então, vira uma molécula de glicose? Posteriormente, eu vou fazer um vídeo também para falar só sobre oxidação de lipídio, tá, pessoal? Só sobre oxidação de ácido graxo. Mas já para antecipar, até mesmo para facilitar nos vídeos posteriores, um triglicerídeo nada mais é do que três moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerol, beleza? Então, é o seguinte, triglicerídeo, por que é tri? São três, tá? Glicerídeo porque tem a molécula de glicerol. Glicerol, nesse caso, é um álcool, tá, pessoal? Não esqueçam, glicerol é um álcool. Vocês percebam aqui que o glicerol está aqui em pretinho, e essa molécula aqui em verde, tá, são os ácidos graxos. Podem ver que tem três, né? R1, R2, R3, que, nesse caso, esses R's são explicados para reduzir a estrutura molecular do ácido graxo porque tem muito carbono no ácido graxo, tá, pessoal? A estrutura molecular de um ácido graxo possui inúmeros carbonos, é uma infinidade de carbonos, para se dizer assim, tá? Então, na bioquímica, a gente reduz essa expressão para R1, R2, R3, para que não fique tão longo, assim, a escrita de uma cadeia bioquímica do ácido graxo, tudo bem? Bom, o que acontece, então, pessoal? Esse triglicerídeo, ele é quebrado, né? Ele é, então, repartido, digamos assim. Existem estruturas que fazem isso acontecer, como o nosso perfil endócrino, o nosso perfil imunológico, principalmente o hormônio do crescimento, GH, e principalmente interleucina 6, que vem lá do sistema imune, ok? O que eles fazem, então? Eles estimulam uma enzima chamada LSH, alipase sensível ao hormônio. Essa enzima, então, ela quebra o triglicerídeo, forma aí o glicerol repartido do ácido graxo livre, que agora está livre. O que acontece, então, pessoal? O glicerol livre na corrente sanguínea, ele vai participar dos procedimentos de gliconeogênese, ok? O ácido graxo livre vai lá para a beta-oxidação, que depois nós vamos ver. O que acontece com esse ácido graxo livre, via as enzimas CPT1, CPT2 e com o auxílio da carnitina, para que esse ácido graxo seja, então, oxidado para, posteriormente, formar acetil-CoA e ATP. E, olha só, esse glicerol, então, vai participar da gliconeogênese. Então, esse glicerol, ele vai se tornar um substrato importantíssimo para a geração de glicose sanguínea. Olha só que interessante, né? Então, como que o corpo faz? De uma maneira bem simples, pessoal, para vocês entenderem, tá? Eu coloquei aqui um esqueminha resumido, tá certo? Olha só, triacilglicerol é outro nome para triglicerídeo, tá? Pessoal, pode utilizar isso, vai depender do livro que vocês vão ler, mas é igual, é sinônimo. É uma molécula de glicerol, mas três moléculas de ácido graxo, somando, então, dá o triacilglicerol ou triglicerídeo. O que acontece, então, né? Que os ácidos graxos, então, vão ser oxidados por outros tecidos. Então, a relação sempre é formar ATP, só que o ácido graxo, diferentemente da glicose, tá? Ele forma bem mais ATP do que a glicose. O saldo da oxidação de uma molécula de ácido graxo é muito superior da oxidação completa de uma molécula de glicose, que nós já vimos, né? Nos vídeos anteriores, nós já vimos. Bom, o que acontece, então, pessoal, com o glicerol, tá? Como que o glicerol, então, ele vai fazer parte dos mecanismos de formação de glicose? Então, olha só, o que acontece, então? Se liga aqui nas dicas que eu vou colocar pra vocês, tá ok? O glicerol gerado pela lipólise, o que é a lipólise? É a quebra do triglicerídeo pra formar lá, pra gerar, né? O glicerol livre e os ácidos graxos livres é absorvido pelo fígado. Então, esse glicerol, ele caminha lá para o fígado. No fígado, né? O que acontece lá é que ele é fosforilado, fosforilado por uma enzima chamada glicerol sinase, né? Resultando em glicerol fosfato. Então, acontece em que esse glicerol fosfato é oxidado a dihidroxacetona fosfato. E adivinha, pessoal, lá na glicólise anaeróbia, quando nós vimos as reações da quebra da glicose, lembra que tinha 10 reações pra chegar a piruvato e mais uma reação pra chegar a lactato? Então, olha só que interessante. Uma dessas reações que acontece na glicólise anaeróbia, ou seja, a glicose, antes de chegar a piruvato, no meio do caminho, ela chega a ser essa estrutura que vocês estão vendo aí, dihidroxacetona fosfato. Ou seja, ela é um intermediário da via glicolítica e da via glicogênica. Ou seja, o que acontece, então, é que o glicerol, quando ele está no fígado, então, olha só, quando ele está no fígado, ele é fosforilado, ele é convertido a essa estrutura dihidroxacetona fosfato. Então, essa estrutura, ela vai lá pra glicólise anaeróbia, já vai direto no mecanismo lá da glicólise, na etapa 5 da glicólise anaeróbia, pra dar continuidade à geração de energia. Então, olha só que interessante, né? O glicerol, que até então era um álcool, era uma substância que até então não pertence ao corpo, o corpo não tem muito o que fazer com esse glicerol, manda lá pro fígado, que o fígado dá um jeitinho de fazer essa estrutura ser parte da via de formação de glicose. Seja para continuar a via de glicose, ou seja, para continuar e aí formar piruvato e depois lactato, que nesse caso o piruvato vai lá pro ciclo de Krebs, que também nós já vimos, né? Ele vai ser oxidado a acetil-CoA pra entrar no ciclo de Krebs. Só que tem parte desse piruvato que ele forma-se lactato, e o lactato, então, ele participa do ciclo alanina-glicose. Que esse ciclo alanina-glicose é a outra forma que o corpo usa para formar glicose, uma nova molécula de glicose, ou seja, a partir do lactato, como nós falamos no início da aula. Ok, pessoal? Então esse é um mecanismo simples pra vocês entenderem como que uma molécula de glicerol, uma molécula de triglicerídeo, na verdade, né? Após clivada, após quebrada, o glicerol restante, ele vai lá pro fígado e sofre um processo bioquímico de fosforilação, e aí, então, ele acaba participando da gliconeogênese. Tudo bem, pessoal? No próximo vídeo, eu vou falar, então, sobre a gliconeogênese a partir de lactato. Dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.